Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora, hoje é dia de Bahia, hoje é dia de Bahia e eu não quero agonia, o Bahia inclusive já está lá, vou trazer imagens para vocês daqui do nosso time que já chegou, hoje é dia de Bahia, mas eu quero contar uma piada para vocês, porque só pode ser piada, o Corinthians está de olho em jogador do Bahia em Resende, jogador que é titular, jogador que tem a confiança de Rogério Senni, bora falar mais sobre isso nesse vídeo, porque, alô Corinthians, já pagou Rojas? Já pagou Matias Rojas? O Corinthians que chegou essa temporada, o novo presidente lá dizendo que ia ganhar tudo, que tinha acabado a mamata de Palmeiras, de Flamengo, não passou nem na primeira fase do Campeonato Paulista, a gente vai falar mais sobre isso no decorrer desse vídeo de agora. Outra coisa também, importante, reviravolta, será que pode acontecer uma reviravolta ainda no caso de Marlon, o lateral esquerdo do Cruzeiro? Estou de olho e a informação que vem de lá de Minas Gerais para aqui deixa a gente um pouco em dúvidas sobre o futuro do atleta. Eu achava que já tinha praticamente fechado tudo, que já estava acabado, porque o próprio atleta disse em entrevista que já tinha dado a palavra dele para o Cruzeiro, que estava esperando a proposta para poder, mas a coisa parece que não está indo tão assim não, tá? E eu vou trazer aqui para vocês a informação de um setorista com muita credibilidade do Cruzeiro, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Vamos lá, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais elevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, aquele favorzinho chega aqui assim, desse lado, aqui assim, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, para você, torcedora Tricolinda. Eu quero começar esse vídeo avisando para vocês que esse vídeo aqui nosso, esse vídeo, esse vídeo tem o oferecimento da nossa parceira oficial, princesa das capas, princesa das capas iPhone, capas e acessórios, tudo o que você precisa em um só lugar. Loja física no Shopping Caboatã, lá no Ibuí, no primeiro andar, ou se você não puder ir lá, você vai no Instagram da princesa das capas, aproveite e já siga a princesa das capas e clica aqui nesse link, porque aí você vai ser direcionado para o atendimento online via WhatsApp e inscrito aqui no canal Tom Bahia, você sabe que tem aquele atendimento diferenciado, ainda ganha um brinde, tá bom? Princesa das capas, parceiro oficial do canal Tom Bahia, parceira da Nação Tricolor também. Bora começar aqui agora trazendo notícias do nosso Bahia, bora falar sobre o Bahia, porque o Bahia já está lá. Bahia, 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 bora Bahia! Tá aqui ó, trazer pra vocês. Trazer pra vocês aqui, bora ver aqui rapidinho. O clipe do Bahia, a saída do Bahia, chegada até lá, na capital cearense. Tá aí estupinhã, Cicinho, o cara da rodada. E aí eu fico achando engraçado que alguns torcedores não podem falar bem de Cicinho, né? Então vale se a gente ficar criticando, se falar mal, né? Não pode falar bem de Cicinho, eu já fico os torcedores criticando, falando que eu tô me iludindo. Gente, o barril dobrado, ele é pro jogo. Vocês precisam abrir um pouco a cabeça, vocês não, algumas pessoas precisam abrir um pouco a mente. O barril dobrado, ele é jogo. O melhor do jogo foi escolhido pela Nação Tricolor, pelos torcedores do Bahia, foi Cicinho. E qual é o problema de falar bem dele? Porque ele foi escolhido o melhor do jogo, não pode? Só pode falar mal e criticar? Negativo, viu? Vocês não vão ver isso aqui, não. Aqui, quando o jogador for bem, eu vou falar bem, porque eu gosto de falar bem do jogador do Bahia. Quando ele for mal, eu vou criticar. Vocês me acompanham aqui, vocês sabem que eu não fico passando pano na cabeça de ninguém. Inclusive, o próprio Cicinho já sofreu aqui, comigo aqui, muito. Não foi pouco, não. De tantas críticas que eu já fiz a ele. Então, na hora que o cara tá bem, eu me sinto na obrigação também de falar bem. Por que não? Oxi, que bobagem é essa? Se ele vai continuar jogando bem ou não, aí outros 500. A gente não tem bola de cristal. Mas, o cara melhorou de 2023 pra cá. E no último jogo, ele jogou muito bem, deu assistência e tudo. Então, a gente tem que dar moral, sim, aos nossos. Não vou ficar dando moral pros outros, não. Bora aqui continuar nosso giro de notícias, porque eu quero trazer também pra vocês aqui, ó, um número bem interessante de um jogador que vem jogando muito nessa temporada. Caio Alexandre. Olha só isso aqui, ó. Caio Alexandre é o volante da Série A com mais assistências em 2024. Uma grande contratação que o Bahia fez. 12 jogos, 8 como titular, marcou um gol, 3 assistências, 2 em lançamentos, 67 bolas recuperadas, 76% de drible, 10 passes decisivos, 90% do acerto dos passes. Muito importante isso. 90% do acerto dos passes. Tá aqui o mapa de calor dele. Caio Alexandre, grande contratação do Bahia, que no Campeonato Brasileiro ele também brilha muito e muito, muito, porque é um jogador muito interessante que o nosso Bahia contratou. Bom, agora eu quero trazer pra vocês, bora começar aqui, né? Porque o Corinthians, olha só isso aqui, não, é, parece que é engraçado, é parece piada, velho, mas não é não, viu? Olha aqui, ó, Márcio Reis trouxe uma informação. Atenção, acabo de receber e apurar que o Corinthians está sondando ou conversando sobre a situação do jogador Rezende do Bahia. A diretoria enxerga que a negociação é complicada por ser titular do time e ter o apreço do treinador Rogério Senne, mas segue analisando. O interesse vem de algumas semanas, mas intensificou agora devido a possível saída de Maicon. Rezende foi o segundo em interceptações e o sexto em desarme no Brasileirão do ano passado. Leandro já botou aqui, ó, fez play financeiro para Rojas primeiro, Timão. Bom, e aqui, pra poder reforçar, né, pra não ficar como se fosse apenas uma fonte, eu vou trazer aqui mais uma outra fonte que trouxe também essa informação e depois eu tenho que, não tem como, eu preciso falar, eu preciso falar porque é complicado. Olha só o que Nicola vai falar também com relação a isso. O nome surgiu nas últimas horas de Rezende, já ouviu falar dele? Volante que pertence ao Bahia, 29 anos de idade, titular absoluto na temporada passada, foi o segundo com mais interpretações e o sexto com mais desarmes em toda a Série A do Brasileiro. Nessa temporada de 2024, acabou perdendo três semanas por causa de uma lesão, ainda assim tem seis partidas e um gol marcado. Jogador que conta com a confiança do Rogério Senni, operação para saída do Corinthians, certamente só acontecerá em caso de pagamento e o Timão não estava muito disposto a colocar grana para fazer a contratação de um substituto para o Maicon. Prometo ficar de olho nessa história sem pintar qualquer novidade. Conto para vocês, combinado? Tá aí. Você viu o que ele falou no final, né, que o Corinthians não está disposto a pagar muito pela saída de Maicon. Corinthians, primeiro, me diga uma coisa, você já pagou isso aqui? Perto de recidir com o Corinthians, Roja negocia com o time de Messi. Vamos ver aqui o que a reportagem fala. Meia paraguaio, meia paraguaio deseja ficar livre de vínculo com o Timão que deve cerca de oito milhões de reais em direito de margens atrasados. Corinthians, toma vergonha, pô. Toma vergonha, Corinthians. Não conseguiu passar da primeira fase do Campeonato Paulista, o presidente disse que ia sair ganhando tudo, que acabou a mamata de Flamengo e de Palmeiras, que ia ganhar tudo, não conseguiu nem passar da primeira fase do Paulista. Tá devendo a Matias Rojas, nem pagou a Matias Rojas ainda e tá querendo vir dizer que vai tirar jogador do Bahia. Rezende só sai do Bahia se ele disser que quer sair. Fora isso, não sai. Fora isso, o Rezende não sai, porque o Corinthians não tem condições de tirar um jogador do Bahia. Não tem condições. Rezende só vai sair do Bahia se o Rezende chegar pro cara do Bahia e falar, ó, eu quero sair. Que o Grupo City não vai segurar. Mas fora isso, o Corinthians não tem condições. Por isso que eu coloquei assim, vamos rir, porque é piada, né? É piada, pelo amor de Deus, Corinthians. Bora melhorar aí, pô. Chega, ó, o presidente do Corinthians fala demais, fala muito. Ah, porque eu vou ganhar de tudo, porque acabou a mamata, porque eu vou fazer um time pra sair ganhando tudo. Não passou nem da primeira fase do Campeonato Paulista. Ah, pelo amor de Deus, me faça uma garapa. Bora seguir aqui nosso dia de notícias. Porque, ó, gente, desculpa, mas eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que falar a verdade. Eu não tô aqui pra... Não tem. É piada isso aí. O Corinthians querer vir. Ah, eu vou tirar a Rezende do Bahia. Tá de olho no Rezende. Vai ficar só de olho. Vai ficar só de olho, porque não tem condições financeiras de tirar um jogador do Bahia. Hoje não. Bato no peito hoje aqui e digo, não tem condições financeiras de tirar um jogador do Bahia, o Corinthians. Não tem. Eu bato mesmo aqui e digo, não tem condições financeiras de tirar um jogador do Bahia. Só tira se o jogador quiser sair. Só se o jogador quiser sair. Ou então, venha, pague a multa integral toda, como a de Cauli, por exemplo. E olhe lá. E olhe lá. Não sai. Não sai não, viu? Bora lá. Bora seguir aqui nosso giro de notícias, porque eu preciso trazer pra vocês informações sobre Marlon. Marlon que eu achei que já tinha acabado. E já tinha dado já, como favas contadas, essa possível negociação. Mas Samuel Venâncio trouxe uma informação nova. E Samuel é um cara de muita credibilidade. Ele disse o seguinte, inovação de Marlon vai se tornando uma novela no Cruzeiro. O jogador disse que teve uma boa conversa na sexta com a diretoria do clube e esperava a nova proposta dentro da pedida que tinha começado. Ou seja, ele pediu uma proposta, né? Ele ofereceu uma proposta e esperava que o Cruzeiro desse a resposta de acordo com o que ele pediu. Mas a oferta enviada nesta semana ficou quase que nos mesmos moldes da anterior. Por enquanto, segue sem avanço. Marlon tem contato com o Cruzeiro até o final de 2024. Ou seja, ou seja, eu não tô aqui fazendo, não tô aqui falando nenhuma mentira, não estou sendo sensacionalista, eu estou trazendo um fato. A proposta que o Cruzeiro está oferecendo pra Marlon não é de renovação, não é de agrado do seu staff e do atleta. Ou seja, Bahia, Carlos Santoro, você tem uma missão. Não sei se pra essa temporada ainda, a partir do mês de junho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Então, Carlos Santoro, ó, bora se movimentar. O cara, pelo que eu tô vendo lá, o Cruzeiro não quer valorizar o jogador. Um jogador que é muito querido pela torcida, um jogador que é titular absoluto do time do Cruzeiro e um jogador que tem muita qualidade. Se chegasse aqui no Bahia, é camisa de titular e acabou. Tá certo? Se vai dar certo ou não, já é outros 500, a gente não tem bola de cristal. Mas é um jogador que chegaria com status de titular. E eu acho que seria titular, porque tem qualidade. Então, bora continuar de olho nessa história aí, porque parece, parece que ainda não acabou. Tá certo? Tamo junto, nação. Até a próxima. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui.